E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? É claro! Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Não sei! Galera, cês lembram que eu fiz um vídeo aqui em casa, em que eu, a Bruna e a Letícia fizemos um aquário de bolinhas no banheiro? E muita gente tava comentando no vídeo pra gente colocar aquelas bolinhas na piscina. Olha o tanto de bolinha que tem aqui em casa ainda. Isso daqui não é nem tudo, tá ligado? Tem mais um monte ali pra dentro. Mas eu acredito que pra fazer esse vídeo de hoje, esse tanto aqui é suficiente. Mais ou menos, normal, normal. Bom, vamos ver se vai dar certo, vamos ver o jeito que vai ficar a minha piscina cheia de bolinhas. Essa piscinona aqui, ó, a gente quer encher ela de bolinha hoje, hein? Vamos ver se vai dar certo. E pra isso aqui, ó, minhas amigas estão aqui pra me ajudar. Oi, Bruna. Oi, Letícia. Oi, hein? Vamos encher a piscina de bolinha hoje. Bora. Cês viu o tanto de bolinha que tem ali ainda, né? Do aquário que a gente fez. E hoje a gente vai encher esse negócio aqui inteiro. Será que vai dar certo? Vai. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui agora. Vamos pegar essas bolinhas, vamos começar a encher a piscina pra ver se o negócio vai ficar top, se vai fechar tudo nas bolinhas mesmo. Cê tá pronta? Preparada? Então, let's go. O lance é que tem bastante bolinha aqui. Então, vamos começar jogando tudo ali na piscina até encher. Na hora que encher, a gente pega e faz alguns experimentos pra ver se vai dar tudo certo. Bom, não esquece aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue o meu e segue o delas. Segue lá. Bom, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Essa experiência tem que funcionar. Vamos ver se a gente vai conseguir encher essa piscina aqui de bolinhas. Vamos pegar um saco aqui, cada um, só, Bruna, um saco pra você, um saco de bolinhas pra Bruna. Aqui, um saco de bolinhas pra Letícia. E eu vou pegar isso daqui. Vamos começar a encher a piscina de bolinhas. Não sei se vai dar certo, quem sabe. Mano, vamos fazer o seguinte, pra gente descobrir se isso vai dar certo, só jogando ali dentro. Deixa eu só abrir isso aqui, ó, tá um nó aqui, tá ligado? Que eu não lembro que... Tá difícil, né? Então, não sei quem fez um nó desse no plástico, mas... Esse tem cara de Mike, hein? Bom, vamos que vamos. Mano, vamos ver se a gente vai conseguir encher a nossa piscina aí de bolinhas. Tá caindo bolinha aqui já. Vamos, vamos. Meu Deus, mano. É muito bonita, né? Nossa, é muito bonita. Não pode deixá-las cair pra fora, então vamos começar a encher esse negócio aqui agora. Bom, jogamos algumas aqui, ó, deu pra cobrir uma parte de cima, mas vamos pegar o resto e vamos jogar aqui na piscina até isso aqui ficar forrado. Vamos ver se vai funcionar. Gente, eu acho que vai demorar pra encher, hein, só que vai ficar top. Já ficou legalzinho, já? Então, ó, tá um negocinho ali, ó, mas tem muito pouquinho ainda. O que você acha, Bruna? Nossa, imagina isso daqui forrado. Então, pra isso, nós vamos ter que pegar e pegar tudo isso aqui e jogar ali dentro. Pô, mas tá faltando, não tinha muito mais? Ah, então. Tinha, né? Tinha muito mais. Piu? Eu não sei, acho que tá. Acho que tá pelos campos da casa, né, lá, o aneiro, o aneiro. Então, é, tem uma ou outra aí por aí perdida, mas, bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui? Vamos ver no que dá, né? Vamos pegar aqui mais bolinhas e vamos completar essa piscina. Vamos ver se vai dar certo. Irmão, tem bastante bolinha aqui ainda e com certeza isso vai ter que funcionar. Tem que funcionar. Vamos que vamos. Vai lá. Uh, tudo junto, né? Meu Deus, eu entro. Mais bolinha. Vamos pegar mais bolinha, gente. Ih, não vai encher a piscina inteira não, hein? Olha isso aqui. Seu peço. Olha isso aqui. Galera, já tem muita bolinha aqui dentro e mesmo assim, mano, não encheu a piscina inteira. O problema é que a piscina daqui de casa é muito grande, então, por isso acaba sendo um pouco difícil pra encher tudo. Mas... Vamos com calma que tudo vai dar certo. Vamos lá, gente. Olha, Letícia, joga tudo. Nenhum. Nenhum, só joga pro chão. Chão. E é isso, velho. Tem muita bolinha aqui. Tem muita bolinha. Olha o tanto de bolinha. Olha o tanto de bolinha. Mano, tem bolinha pra caramba dentro da piscina. Tem mais bolinha ali dentro. Vamos pegar e vamos colocar mais. Colocar mais. Sai com dois daqui, ó. Sai com dois, hein. Uhuhu. Uhuhu. Aqui, ó. Nossa Senhora. Mano, tem muita bolinha aqui no negócio. Tem muita bolinha ali. Olha isso. Olha o que que virou isso aqui. Meu irmão do céu, olha isso. Mais um taco chegando. Vou te ajudar. Vai, vai, vai. Bom, galera, o negócio aqui ficou top. Mas, pra isso aqui ficar mais top ainda, segura esse daqui. Mas deixa eu tirar a minha camiseta 021, né? Ah, mais top é o Mike que fica pelado, né? Porque 021 aqui é demais. E vamos entrar na nossa piscina de bolinhas. Vai! Nossa, agora ficou bem distribuída, viu? Nossa Senhora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá transbordando as bolinhas, mano. Tá transbordando as bolinhas. Olha isso. Galera, tem muita bolinha aqui. É sério. Tem muita bolinha. Muita mesmo. Aqui o meu boné. Aqui. E vai lá também. Caralho, a gente tem que empurrar, hein? Que mal, papai. Olha ele que tá de bolinha rodando pra lá e pra cá. Velho, que negócio doido. Que negócio doido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um mergulho aqui pra ver o jeito que quer mergulhar por baixo das bolinhas. Com certeza deve ser muito louco. Pensa aí. Um, dois, três, e... Bom, eu vou dar aquela minha entrada bonitinha, né? Mano, fica muito escuro na hora que você olha pra cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver também. Deixa eu ver com a bolinha pra ele, hein? Vai. Não dá toda a bolinha pra esse lado aí, hein? Vai. Galera, olha o barulho que as bolinhas fazem, sério. Olha o barulho que elas fazem, ó. Silêncio. Olha isso. Olha o barulho delas. E o Jack lá no quartinho bravo, querendo vir brincar aqui na piscina também. Mas hoje não, Jack. Bom, galera. O jeito que ficou a piscina ficou muito louco. Pode não ter enchido tudo, mas que ficou muito louco. Ficou. Ficou. Enchemos a piscina de bolinhas. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou me encerrar nesse vídeo por aqui. Tá ficando um pouco frio e ninguém quer ficar gripado. Então a gente vai indo nessa. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia sai vídeo aqui no canal 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E lembrando aí, não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. A gente vai tirar umas fotinhos agora aqui. É, então. Vamos tirar umas fotos ali. Mas o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu, Will. Fui. Valeu, Will. E aí? E aí? E aí? E aí? Vista. Vista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.